Música Desde muito jovem, eu acreditei que faria do mundo um lugar melhor. E sei que a melhor maneira de fazer isso é por meio da educação. Não apenas matemática ou português, as pessoas precisam cultivar desde cedo os valores que farão um futuro melhor. Música Hoje eu tenho uma escola que é parceira do sistema de ensino CER. E essa foi a primeira atitude para transformar o meu sonho em realidade. O conteúdo do material didático do CER é flexível, o que não altera as configurações originais da minha escola. Além disso, é contextualizado e moderno. Produzido por autores renomados, o segmento educacional desenvolve o senso crítico e a autonomia dos alunos, desde a educação infantil ao pré-vestibular. A escola tem assessoria pedagógica direta de uma equipe qualificada que atende as necessidades de cada parceiro de forma personalizada. Palestras, planejamentos pedagógicos, avaliação integrada de aprendizagem, documentos escolares, projetos de leitura. Isso faz com que o sistema de ensino CER seja diferente e nos permite alcançar muito além dos muros da escola, pois pertence a Abril Educação, referência em qualidade de ensino no Brasil. Isso mesmo. Este é o sistema de ensino CER evoluindo para que você também evolua. E como que eu quero educar e fazer do mundo um lugar cada vez melhor, o CER tem outro benefício que colaborei muito com a gestão das escolas parceiras, que são os serviços de marketing. Faça esses valores adiante. Seja você também um parceiro do sistema de ensino CER. Por que saber? Vamos CER! CER. 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 CER.